E agora em seguida, nós vamos contar para vocês que Cornélio Pires fez uma letra muito bonita que se chama Rapaziada do Meu Bairro e eu musiquei, então a satisfação de eu ter uma parceria com Cornélio Pires. Vamos cantar ele? Vamos lá! Rapaziada do Meu Bairro! Rapaziada do Meu Bairro, todos eles tão queixoso, vivem reclamando a vida, que amor está gostoso. Nesse mundo eu não me deixo, em hoste do venturoso. Amor, pra mim não me falta, porque sou muito jeitoso. Quando é dia de sábado, amanheço orfeu fortoso, se sem notícia de festa, paraíto desejoso. Já nem na roça não vou, eu já fico preguiçoso. Me preparo e vou na festa, no coração duvidoso. Obrigado! Quando Deus chegou na festa, chegou meio receioso, andando devagarinho, com meus passos vagarosos. Tô direto no catira, pelos violeiros famosos. Cantando modas bonitas, deixa um coração nervoso. Quando eu pego a viola, passou parte de manhoso. Quando eu pego a viola, passou parte de manhoso, puxou meu chapéu na cara, como quem sou vergonhoso. São tu suspiro baixinho, cantando um versinho saudoso. Coração da moreninha, fica só balanceou. Na hora da despedida, o apartamento é penoso. Eu pego na mão da moça, com sembrante tão nervoso. Adeus, adeus meu benzinho, vou embora nem gostoso. Não posso viver ausente, desse teu rosto formoso. Obrigado! Obrigado gente, obrigado!